De acordo com o provimento 89 do CNJ, o Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico, ONR deverá ser aprovado pelos oficiais de registros de imóveis de todo o território nacional, reunidos em Assembleia Geral. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 30. O Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico, ONR deverá ser aprovado pelos oficiais de registros de imóveis de todo o território nacional, reunidos em Assembleia Geral. Parágrafo único. A Assembleia Geral que trata este artigo será previamente convocada pelas entidades representativas dos oficiais de registros de imóveis, de caráter nacional, alcançando os filiados e não filiados, devendo ser realizada no prazo de 30 dias da convocação, sob supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça.